A gente fala dia do trabalho, né? Que a gente trabalha, óbvio, pra gente sobreviver, ter dignidade, ganhar dinheiro. A gente gosta de dinheiro, né? Hum, tô passando por aqui, ó, pra ver o chocolatinho. Mas dia do trabalho, sabia que tem muita gente que trabalha pra ajudar as pessoas que precisam? Esse projeto aqui, que eu faço parte, inclusive, há muito tempo. A gente já trouxe aqui no Vitrine, a gente leva sempre no Guest também. É um projeto que eu, a TV Taroubava, eu tenho em revista o Guest, apoia. Porque é um projeto sério, que é o Blogueiras do Bem. Quando a gente fala Blogueiras do Bem, é aquele pessoal que trabalha com internet, que fica fazendo selfies, né, que nem a gente faz. Esse pessoal aí tem um alcance muito grande. Então, né, eles estão doando um pouco do trabalho deles pra ajudar as pessoas. Eu recebi aqui a Adriana Genani, minha amiga. Oi, Joutor. Que tem um quadro no Guest também, de beleza. Também, adoro. Não vamos falar de beleza hoje, vamos falar sobre o projeto Blogueiras do Bem. Sobre solidariedade. Porque tá chegando um evento bem badalado aí, que a cidade inteira tá falando, né? Não se fala em outra coisa na cidade. Mas antes de falar desse evento que você de casa pode participar, que vai ser vários shows, vários artistas, calma que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos falar da história do Blogueiras do Bem. O que é o Blogueiras do Bem? É importante a gente ressaltar isso. Sempre bom lembrar, né, Godói, que o Blogueiras do Bem nada mais é do que a união, né? São pessoas que já são pessoas do bem, que querem ajudar de alguma forma. E o que a gente faz? A gente une, né? Então, a gente une essas pessoas e cada um faz o que pode, né? Cada um faz lá nas suas redes sociais, nos seus stories. Então, a gente se une quando tem um evento pra poder divulgar. Porque, por exemplo, eu posso fazer, você pode fazer. Mas quando a gente une propósitos, une pessoas, a gente consegue tornar aquilo muito maior. E isso é o que vem acontecendo com os Blogueiras do Bem. Graças a Deus, a gente tem muita gente aí. Quando a gente fala blogueiros, influenciadores, não é só. Você tá em casa, pode ajudar também. Ajuda, exatamente. O projeto usa a imagem desse pessoal que trabalha com a internet, que daqui a pouco você vai apresentar alguns deles aqui, pra divulgar os eventos, as ações, né? Aliás, vamos apresentar eles aqui? Vamos! Gente, são vários, vários. De nada, vai trazer todo mundo aqui. Mas você que for ao evento do dia 9, vai estar todo mundo lá. Vai estar mó, galera. Apresenta pra gente. Gente, vamos aqui, ó. O Charles. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo, Charles. O pessoal bem engajado aqui, né? Muito engajado. A galera trabalha, hein? E olha que foi mó ué pra trazer o povo aqui, porque todo mundo ocupado hoje. O David. Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. O David também, que não para. E a Rafa, maravilhosa. A Rafa também não para, né? Igual você. Não para. A Rafa. Igual todo mundo tá aqui. Boa tarde. A gente tá trabalhando no shopping agora, passou aqui rapidinho pra ajudar a gente. Sim, tô desde as 8 trabalhando. E é uma delícia trabalhar. E mais delícia ainda é poder ajudar. E deixa eu compartilhar aqui com vocês, que está aqui na minha mão, ó. Uma menção honrosa. A nossa querida Adriana Genani, que ela recebeu no dia 13 de abril, na Espolondrina. Tô sabendo. Que coisa linda. Ai, gente, pelo trabalho que ela faz, pelos serviços prestados pela comunidade, né? Pra nossa cidade. Não só pra nossa cidade, né, Adri? Eu acho que esse projeto, ele alcança até nosso estado. Então, assim, quero compartilhar isso aqui pra vocês, porque isso aqui mostra uma credibilidade. Quando eu falei da parceria com a TV Tarobá, porque a gente sabe que é um projeto sério, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente fica meio desconfiado em ajudar. A gente não sabe pra onde vai esse dinheiro, como funciona. Olha só, gente. A Assembleia Legislativa do Paraná fez uma menção honrosa, junto com o deputado Tiago Amaral, pra Adriana Genani, por prestar serviços à comunidade paranaense. Parabéns, Li. Que incrível. Obrigada, né? Essa mulher tem um coração que não cabe no peito dela, tá, gente? Essa mulher trabalha demais. Eu fico encantado com o seu trabalho, como que você ajuda as pessoas. Por isso que você é uma pessoa que tem luz. Você chega, você sabe que você ilumina todos os ambientes, né? Onde você tá, né? Ai, que bom. E a intenção é essa, Godoy. É a gente puxar mais gente iluminada junto com a gente e a gente poder fazer muito mais do que já faz. Vocês fazem ações. Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Tudo, Godoy. Aliás, o ano todo, né? O ano todo a gente recebe doações. As pessoas podem... Qualquer pessoa pode colaborar, né? Os influencers, né? Eles entram aí na parte de divulgação. Quando tem eventos maiores, né? Que precisa, né? Que a gente precisa mais da ajuda deles. Mas o ano todo a gente recebe doações de roupas, agasalhos, né? Então isso é muito importante. Esse sábado mesmo, eu recebi a doação de um parquinho. Olha só. Então a gente foi buscar esse parquinho que as crianças cresceram, não usavam mais. Nós já direcionamos pra creche do Novo Paro. Eu acompanho no grupo do WhatsApp que a gente tem, do Blogueiros. A Adriana, às vezes, recebe instituições que pedem Ah, gente, essa semana eu tô precisando de alimento. Isso. E você já junta o pessoal, as empresas também podem participar e devem. Isso. E muito importante a participação dos empresários. Quando eu falo dos blogueiros pra divulgarem, eu vejo que muitos blogueiros vão com você, né? Vão. Eles têm oportunidade. Então a gente tem essa abertura. Eles podem ajudar, né? Pelas redes sociais e presencialmente, participando das entregas, de tudo. Porque eu acho que é muito importante quando você chega numa comunidade e você vê o olhinho das crianças, você pode enxergar e às vezes você... Eu não acredito que isso aqui... Você já foi em alguns, né, Charles? Charles, já foi. Isso parece que aquece o coraçãozinho, né? Nosso coração sai de lá. São histórias e realidades que a gente nem imagina que acontecem perto da gente, que só olhem você presenciando aquilo, que você fala, meu Deus, e eu consigo ajudar. Usar o trabalho nosso, né? A influência que a gente tem pra fazer o bem. E isso também... E pra mim é gratificante, pra gente é gratificante estar na Blogueiras do Bem, né? Porque é um estímulo. Então não é só pros projetos pontuais que a gente tenta manter ali durante o ano, mas pra gente mesmo, né? Posso feitar um exemplo, tá? Foi muito gostoso, nesse momento de expor que a gente teve, né? Ter a iniciativa junto com o David, né? David, meu namorado. E a gente falou assim, queria muito levar crianças no parque de diversão. Verdade, levar. E a gente conseguiu, com os parceiros nossos, levar no parque. As crianças também almoçaram lá, né? No Jalobel. Isso, lá no... Pega o Mickey. Está com o Mickey? É, evidente. Lá nesse momento da expor que o Charles falando, que é assim, o Vitinho, que é o Vitinho Parque, ele foi um super parceiro nosso. Então, nesse momento, tinha... Como a Rafa acabou de falar, não é só Londrina. Então, o pessoal veio de Açaí, que é uma... A região toda, né? Isso, da região. Não, foi lindo. Eu estava lá no dia, foi incrível. Parabéns pra vocês que é... Uma escola rural, né? Então, eles precisavam mesmo de ajuda. Com certeza, a criançada não vai esquecer jamais. Jamais. Vamos falar agora da festa? Isso. Vamos, meu nome. Javi, ó, uma festona pra vocês lá no Green Club, que é o antigo escritório bar. Então, vai ser assim... Nossa, a gente quando começa a fazer o vento, a organizar, a gente fica naquela, né, Godoy? Meu Deus, vai dar certo, vai rolar, vai rolar. A gente tem algumas imagens, não tem, produção? Vamos colocar aí contra a Adri Fala, ó. A gente vai colocar em dia comentando. Então, a gente não tem noção, assim, de se o pessoal vai abraçar ideias, se a gente vai conseguir, né, os cantores que vão abraçar e participar com a gente. E é impressionante, Godoy. Em uma semana, a gente não tinha mais onde colocar atração. Todo mundo querendo ajudar, que legal. Todo mundo abraçando a ideia, os cantores, todo mundo entrando em contato com a gente, querendo participar. Tem algumas atrações aqui, ó. Vou mostrar. Olha só, lá. Ai, gente. Essa é a Bianca, assim. Maravilhosa. Linda demais, canta muito, vai estar lá com vocês, ó. E é atração nacional, né? Nacional, regional. Muita gente boa, assim. Da Injuca. Da Injuca, trio pega bem. Ó, Cássio e Max, maravilhosa também. Maravilhosa também. Da Oliveira, linda. Beijo pra esse pessoal, ó. Bruno. Bruno Franzoi. Bruno Franzoi vai estar com a gente. Olha quanta gente boa, tem mais? Muita, Godoy. Dia 9 de maio, viu, gente? A partir das 20. 20 horas. São 20 horas. Estarei lá cobrindo para o guest. O apresentador desse evento é gato. Vai ter um apresentador, gente. Gente boa, né? Maravilhoso. Vai fazer todo mundo rir. Tem mais? Vai, gente. 22 atrações. São 22 atrações. 22 atrações. Apareceu algumas, né, Dri? Mas são 22 atrações. Fora os convidados, youtubers, influencers. A festa ensina. Isso. A festa. E é um momento, assim, eu acho que é legal para você descontrair com a sua equipe de trabalho, com os seus amigos, com a sua família. E, gente, além de tudo, ajudar. Imagina você sair. Pode comprar um convite. Fácil. Tem um link, tá? Direto no Instagram também. A gente pode compartilhar o link com vocês. Compra o convite já antecipado, que ainda você paga mais barato. E esse valor vai direto para o Blogueiras do Bem, para ajudar a comunidade. E vai lotar. Vai comprar rápido aí, gente. Vai comprar. Gente, camarote, né, Rafa? Camarote. Tem alguns nomes aí conhecidos também, que a gente vai divulgar no dia. É, tem gente que a gente nem fala, né? É bom não falar agora, só porque é atração surpresa. Qual que é o Instagram, para a gente achar? O link já vai estar ali na bio mesmo, né? Tá lá no blogueiras.do.bem. Estão acompanhando lá e as meninas também, toda a galera aí do projeto, também estão aí divulgando, colocando o link aí nas redes sociais. Então, a gente tem até lá, ó, a festa ali, ó, nos estados. Ó, blogueiras.do.bem. Esse é o Instagram. Ali tem um link para você já comprar o seu convite. Então, você que quer ir lá curtir com seus amigos. Tem todas as atrações ali. Conhecer o seu influenciador preferido, o seu cantor, cantora preferido vai estar lá. Gente, vem de pertinho, né? É tão gostoso. Olha quanta gente já vai ter DJ também, gente. Muito, DJ Anny. DJ Match. Dia 9, lá no antigo escritório bar, né? Tem pagode. Tem de tudo um pouco, todo mundo junto misturado, uma maravilha. Aquela festona, hein, gente? Olha. Festona. O pagode do Gusta também vai estar presente, tô olhando ali que tá mostrando, ó. É. Muita gente bacana lá no blogueiras. E é uma festa do bem, gente. Uma festa do bem. É lá, Mariana. Mariana. Mariana Fonseca. Mariana, um beijo. Saudade da Marina. Acabou de ter nenenzinho aí, né? Tá com o bebê, é. E vai. E vai. E a gente que é assim, Godoy, o nosso intuito é o quê? Olha só, atração nacional, ó. Luke e Matheus. Luke e Matheus. Que legal. Legal demais. A gente quer realmente colocar os nossos eventos aí no calendário de Londrina. E não é um só, não. Porque o Natal Solidário foi um sucesso. Já o segundo Natal, vamos aí pro terceiro. E esse terceiro a gente quer arrasar, hein? Ó, quem tava no Natal? Luan Pereira? Luan Pereira, DJ Cris no B. Gente, tá aí no Thiago. Você tem noção, gente? Tá aí no Thiago. Então, quer dizer que essa festa aí, ó, agora dia 9 de março. Léo e Rafael. É. Porque eles perdidos, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira. Terça-feira. Terça-feira. Vai ser numa terça. Ah, numa terça-feira, dia 9. Numa terça. Apresentador, ele tá ligado aqui. Né? Numa terça-feira. Numa terça-feira. Numa terça-feira. Os influencers, né? Que são, assim, maravilhosos. Eu não tenho nem... É só a gratidão mesmo. E Deus vai agradecer cada um de vocês que tá ajudando. Com certeza. Gente, você não conhece o trabalho deles? Vai lá no Instagram. Lá tem tudo. Vocês vão ver o Instagram deles lá. É um trabalho... Trabalho sério. Obrigado, gente, pela participação de vocês aqui. Hoje, dia 9, a gente tá junto. Ah, Godói, deixa eu falar, né? Nossa, abadá, né? Não pode esquecer o abadá. Ah, vai ter abadá? Sim. Vai ter abadá. O nosso evento vai ter abadá, que o pessoal pode customizar. Uia! Já vou deixar o seu aqui pra você ter tempo de customizar. Daí, vou levantar aqui, ó. Ah, já? Obrigado. Coloca pra customizar aí. Vai ser muito legal, gente. Vou customizar o meu, hein? O que que eu faço aqui, hein, gente? Ai, põe muitas coisas, muitos brilhos, muitos detalhes. Vou deixar pra Noel customizar pra mim. Então, todo mundo aí que é do nosso projeto. E vamos ter também essas camisetas e sabadás pra vender aí pra galera. É isso aí, gente. Brigadão, viu? Deus abençoe vocês. Amém, Godói.